O Pante Cidade está de volta e traz agora a previsão do tempo para amanhã. Na terça-feira a instabilidade aumentará em toda a região. Há chance de pancadas de chuva no Vale do Paraíba. No período da tarde chove forte de forma localizada. Temperaturas estáveis. Mínimas de 13 graus em Campos do Jordão, 18 em Caçapava e 19 em Lorena. As máximas atingem 26 graus em São José dos Campos, 27 em Ubatuba e 28 graus em Guaratinguetá. Hoje é dia de São Benedito e em algumas cidades da região é feriado. O Taubaté é uma delas. Nesse momento acontece na cidade a festa em homenagem ao Santo. Nós vamos para lá ao vivo onde está a nossa repórter Brisa Albuquerque. Ao lado dos congueiros, não é Brisa? Boa noite. Boa noite, Nicoline. Bom, o dia de São Benedito foi realmente muito celebrado aqui em Taubaté hoje. Na parte da tarde aconteceu uma missa e em seguida uma passeata, uma romaria passou aqui pelo centro da cidade. E agora há pouco essa procissão que estava junto com a imagem de São Benedito terminou em frente à Catedral São Francisco. Neste momento acontece mais uma missa aqui na Praça Dom Epaminondas e em seguida começam as apresentações de Moçambique. Enfim, quem está aqui ao meu lado é o mestre paizinho da Companhia de Moçambique. Explica para a gente então essa tradição, já que São Benedito é padroeiro dos negros, protetor dos negros e Moçambique é uma dança africana. Então tem tudo a ver. Boa noite. De boa noite. O meu nome é Geraldo de Paula e mais conhecido como o mestre paizinho da cidade aqui de Taubaté. Hoje está completando 50 anos de participação do nosso grupo de Moçambique. E esse nosso Moçambique vem de uma tradição de pai para filho e começou com o avô, mestre paizão, hoje é mestre paizinho. Então o Moçambique vem de uma cultura africana que surgiu entre os séculos XVI e XVII. E com a chegada dos africanos aqui no Brasil e cada qual vieram com as suas culturas. Então hoje aqui nós estamos representando a dança do Moçambique e que é uma tradição que é de pai para filho. Vamos pedir para o pessoal então dar uma palhinha? Vamos escutar um pouquinho aqui do Moçambique e da congada? Vamos reciclar. Então é, essa é a Companhia de Moçambique, o Nido São Benedito, o Parque Mandrantes, tradição de pai para filho. Hoje é uma alegria imensa e poder estar falando que é para esse vale maravilhoso e sobre a cultura que é passada de um pai para filho. Então através da humildade. Então é, então e todo o ensinamento que eu tenho hoje foi passado através de muita oralidade. Muito obrigada, muito bonito o trabalho de vocês de manter a tradição africana aqui em Taubaté. Voltamos ao estúdio, Nicolini. Obrigado, Brisa, a pena que nós não temos mais tempo para mostrar com o gado. Obrigado, boa noite. Vamos aos destaques de hoje do Bande Cidade. Delegacia de Aparecida é alvo de bandidos. Uma bomba explodiu, uma viatura da Polícia Civil. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um mês depois do processo de transição, os hospitais regional e universitário em Taubaté, a FUST, Fundação Universitária de Saúde, que administrava o HU, começou a demitir os funcionários, que não serão utilizados pelo Grupo São Camilo, novos gestores do hospital. 117 foram desligados nesta segunda-feira. A Prefeitura de São José dos Campos assina convênio com quatro hospitais para agilizar o atendimento ao mutirão de saúde. Agora, o Antoninho da Rocha Marmo, o Pio 12, a Santa Casa e o GAC devem realizar 23.154 consultas e exames, além de 2.307 cirurgias. O objetivo é acabar com a fila de espera, que hoje chega a 17 mil pacientes. Vem aí o Jornal da Band, o Band Cidade volta amanhã às 10 para 7, uma ótima noite para você. E aí